Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like que é muito importante pra série poder continuar Então eu quero ver o Geral comentando aí e deixando o like agora Vamos bater 300 likes nesse vídeo pra trazer mais vídeos de vampiro aqui pra vocês, fechou? Então Geral comentando agora a hashtag, vamos ver se você tá gostando da série Me seguindo na Steam Crush que eu tô fazendo live todos os dias lá Então me segue lá, o link tá aí na descrição Vai lá, cria sua conta e me segue pra você não perder nenhuma live E lembrando também, gente, pra você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nada Nada, nada que venha a sair aqui no canal E hoje eu tenho um desafio pra vocês, pra vocês me responderem aí nos comentários Quanto é 2 mais 3 mais 7? Quero ver quem vai acertar E aí, Geralera, vamos pro vídeo Quem acertar eu vou dar coraçãozinho no comentário aí Então vamos que vamos Mais um dia nessa escola Ah, não é uma escola ainda, né? Porque não tem aluno depois do incidente que houve aqui Foi mandado lá uma escritura por direitos de vampiro lá da escola Aí eles decidiram fechar isso aqui Aqueles patéticos Eles são muito patéticos Mal sabem eles que depois de um tempo Quando toda a minha tropa de anjos vampiro estiver pronta Eles vão me obedecer Ah, eles vão se ajoelhar aos meus pés pra ela não morrer Mas enfim Tá, eu abri e entrei lá com pedido Pra poder reabrir essa escola Beleza A Pimpolha vai ser uma das professoras Ela é bem gentil E, sei lá, eu acho ela meio bonita Enfim Então, com a Pimpolha pedindo também, né? Eu mandei um áudio da Pimpolha Tipo, pedindo, né? Chorando Pra eles Aí eles decidiram que vão reabrir a escola Aí que já Espera aí Opa Chegou o e-mail deles aqui Ah Deixa eu abrir Ah Oba Finalmente eu vou poder abrir a escola Tá legal Mas agora eu tenho aqui a lista de alunos Ah Deixa eu ver essa lista de alunos Ah Noem Esse Noem Meio estranho Meio familiar Quer dizer Eu vou tirar o nome dele da lista Deixa eu apagar aqui Porque eu sei lá Eu já vi alguma coisa assim com o Jotinha Jotinha Olha Ele tá aqui na lista também Ah Nossa Parece que eles têm acesso a todos os vampiros do mundo Que legal Tá legal Como será que tá o Jotinha falando nisso? Tá Deixa eu Ver aqui Ah Só pra ver o rastreador na roupa dele É Tá Tá falando que ele ainda tá no buraco Que bom Vou deixar ele lá E eu preciso dar uma notícia pra ele Mas antes eu preciso Redecorar essa escola Tá legal Vou encomendar Umas carteiras Um quadro Uma mesa de professor Cadeira de professor Aham Beleza Opa Vampiresc Vai chegar agora Beleza Deve estar chegando Ah Vamos lá Beleza Ah Tá chegando Caraca Já tá aqui Meu Deus Tá Ah Beleza Vamos ver se tá aqui Ah Oh Que beleza Tá Deixa eu pegar aqui Pega Pegar tudo Vamos Pegar tudo isso aqui Que eu tenho que fazer uma sala Novinha Opa Quebrei aqui a caixa Já não tinha mais nada Tá legal Ah Isso Agora eu tenho material suficiente Pra poder fazer uma sala decente Pro meus novos alunos Né Pode ser que talvez eu dê algumas aulas Assim Tudo e tal E assustou eles também Né É Eles vão ser meus primeiros escravos Haha Tá legal Vou lá na sala agora Montar ela Haha Pra sala eu vou Tururu Pra sala eu vou Tururu 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 Na sala eu vou Tá legal Vamos aqui Haha Ai Ai Tala Vamos ver É Isso aqui é um espaço muito bom É Vai ser aqui mesmo a sala Já vou começar a decorar ela Né Pegar o quadro aqui Isso Vamos colocar aqui Ah Tá Vou pôr uma mesa aqui Isso Tá legal Essa mesa aqui vai ser A minha mesa Opa Vamos pôr aqui He he Tá bom Agora eu vou colocar a sala aqui A mesa dos aluninhos Tá legal Esses aluninhos Vamos pôr aqui 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 Tá Vamos colocar aqui Tá Acho que eu não vou ter tanta aluna nessa sala Eu vou abrir as outras também Vou decorar lá E tá legal Vamos pôr a cadeirinha Aqui Opa Pera aí Põe aqui Aqui Vamos Ah Essa sala tá ficando maravilhosa Bom A pimpulha vai gostar A pimpulha acho que vai Vai adorar Essa sala tá fazendo especialmente pra ela Ai Eu fico imaginando Eu e a pimpulha Ai Nossos filhos Nossos híbridos Anjos e metade de vampiro Ai Ninguém vai estragar isso Se alguém estragar Eu rasgo o pescoço da pessoa Simples Tá A sala tá pronta Eu vou colocar aqui Esse esqueleto Beleza Pra anatomia humana Né Porque eles tem que entender Como é que funciona o nosso corpo Tá legal Nossa Esse tá fedendo Ah Acho que foi do cemitério Né Que eu descavei lá E roubei Tá beleza Agora eu acho que Eu vou sair aqui Vou bater perna Bater asas Né E Vamos lá Vou ver como é que tá o Jotinha Sei que tá com come E a sala tá maravilhosa Ai Cadê a pimpolha Que não aparece pra me dar notícia Do que tá acontecendo lá fora A pimpolha só me enrola Até agora Ela só veio aqui Me beija E sai Eu não entendo mais nada Que ela tava tentando fazer Será que O vampiro descobriu Depois que ele Será que ele descobriu Através do sensor Que eu descobri que tem na roupa E ele descobriu Que ela não me beijou E acabou fazendo alguma coisa com ela Tá Não sei Eu só sei que A cada minuto que passa aqui dentro Eu fico mais preocupado Com as coisas que acontecem lá fora Sendo que eu deveria me preocupar Com o que tá acontecendo aqui dentro Que eu tô preso aqui há dias E há décadas Sei lá Eu não vejo nenhum tempo passar Não sei como eu vou poder sair daqui Porque o tal anjo tá reforçando isso aqui Nem minha super força consegue quebrar E nada De eu descobrir como eu sair daqui Bom A pimpolha ficou de me informar Se ela conseguiria trazer o nome pra cá Eu espero que ela realmente consiga Porque se essa escola realmente abrir E o nome vir pra cá E ele virar vampiro Aí sim meu plano vai começar a dar certo Só que até agora eu não vejo me informar De nada que vai acontecer Só se lá Só sumiu O demônio tá chegando E aí Jot Eu sinto saudades Por que tá sendo purpurina de você? Eu trouxe aqui Deixa Deixa Porque eu tô feliz Eu tô com uma paixonite Eu tô com uma crush Você não pode deixar eu ter crush agora Não importa pra você palhaço Não interessa não Quer dizer Que a galinha aí A galinha aí Arrugou galo Eu sou galinha É sim Tem pena Peraí 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 Eu sou galinha Então tá então Vem cá Não Não Brincadeira Aí Para 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 Ou a damastô Ou o hosto Como é teu nome mesmo? Ai Meu nome é É híbrido anjo-vampiro Híbrido anjo-vampiro Senhor Híbrido anjo-vampiro Eu não vou chamar você desse senhor não Tá Você vai achando ruim Você pega esse pauzinho aqui Tá vendo esse pau? Empurra sabe aonde? Ah Sabe aonde que eu vou enfiar? Eu vou falar Onde que eu vou enfiar? Nem queira saber Tá? No seu olho Seu ruzé mané Olha Eu tenho uma notícia pra você Você vai sair daqui É O que? Então você não quer saber Então tchau Não Ah eu quero sair daqui É Você vai sair daqui Você vai me liberar? Tá vendo que eu faço A escola de vampiros Vai reabrir E daí? O que que eu tava com isso? Eu quero sair Você vai estudar lá Ah Não consigo sair O que? Você vai estudar lá Exatamente Você vai ser um dos alunos Ah não Da Pimpolha Não 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 De quem? É Da Pimpolha Aham Eu soube que ela vai ser a Não soube nada Olha Ela não está aqui Porque eu mandei ela Pra treinar Ser professora E ser vampira também Porque ela é meio lerdinha E não sabe como funcionam as coisas Ó Você não chama a Pimpolha de lerdas não Tá? Você tá defendendo ela por quê? Porque Nada Ela é minha amiga E eu não posso defender não 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 pode Posso sim Se ela é minha amiga Isso é outra coisa Se você tentar fugir Tentar fazer qualquer gracinha O rastreador da minha roupa vai... Hã? Como você sabe? Então Eu acabei Imaginando Eu sou uma pessoa inteligente Você sabe disso É Mas o que você não sabe Jotinha É que esse rastreador Não só te localiza Como bloqueia também O seu poder De entrar em contato Com qualquer outro tipo De pessoa Mentalmente E você também não pode Virar vampiro Porque esse rastreador Mas eu já sou um vampiro Você é cego Vampiro não Bucergo Burro 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 não Ó Não me bate não, hein Não pode virar bucergo Por causa do rastreador E ele é impossível de tirar Então nem tente Então me tira daqui Por favor Ah Tá bom Se você tentar correr Você sabe o que vai te acontecer Nada Não vai acontecer nada Eu vou correr Eu vou te pegar Eu vou te transferir de volta E você não vai ter mais aula nenhuma Você não vai ter que preço da sua vida Fazer teleporte, não Sai Sai Ah, não Como que eu consigo sair na chuva Ah, essa chuva tá faz tempo Ela vai acabar já já Só anda Ah, você não tá fazendo isso Eu vou conseguir fugir Eu vou conseguir fugir Olha pra trás, Jotinha Mas você não consegue Ai Eu corro Continua correndo Você não consegue me atrair Corre muito, Jotinha Corre muito Vai Corro Você não pode correr de mim, Jotinha Mas já que você tá correndo Eu vou fazer uma vistinha pro seu pai, tá? Não 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 Escola Vamos pra escola Vamos Ah, muito bem Isso Beleza A vida do seu pai tá em jogo Lembra que os lobos estão latindo aqui Tá vendo? Isso é isso Eu tô vendo Ouvindo, né? Eu estou vendo Eu não quero me deparar com aquelas raças Nojentas Cara chato Chato Vamos lá Ó Ó, ó, ó Agressivo Ó, não me bate Você acha que você é quem tá me batendo? Me fala Tá, então vou lá então Chamar seu pai Vou bater no seu pai Não, 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 não Vamos, vamos Como é que vai pra escola por aqui? Ah, erra Só indo Ah Ó, você não tem uma roupa mais bonita não? Vai me dar? Não Ah, me ensina como é que vira no seu de novo Eu não tô conseguindo Você não pode virar no seu Ah, é verdade Rastreador não deixa Cara, eu tenho como é tirar esse rastreador Não tem como É impossível Você precisa só de uma coisa que eu tenho Pra poder retirar esse rastreador Me dá Eu não vou te falar o que é Vai É a pena É a asa Deixa eu virar uma galinha com você Não, pera Deixa eu virar uma galinha com você Vai Vai Ah, para de me bater Precisa agredir Você é feio e ninguém tá te batendo não Vai logo Ah, demônio enjoado Acho que é um anjo Só porque é um anjo eu vou bater em todo mundo Esse anjo é todo bonzinho Vai Você é do mal Anda logo Não interessa pra você Vai Palhaço Você acha que você é quem que tá me batendo? Trouxa Ah, você não é ninguém É, e você é pior Você acha que você é o dono do mundo Só porque você é um vampiro Bom, eu tenho o seu pai em minhas mãos Matar ele não vai ser tão difícil Vamos É por aqui mesmo Ah, você tá entrando pela por trás, né? Se você quiser entrar pela frente Seria bacana Não, tudo bem Não, então vira aí Vamos virar e vai pela frente Ah, meu Deus do céu E eu vou atrás de você Trouxa Não, vai na frente Porque eu tenho que ver você Eu tenho que ver você Pra você não tentar nenhum tipo de graça Se não é o bichão Se não é o vampirão Cadê a sala? Daqui Aí mesmo A esquina é quê? É aqui É só pra você conhecer No momento você não vai estudar Olá Tudo Quem vai estudar aqui? Ah, você é uma lista de alunos Eu removi algumas pessoas Que podem ser perigo pra mim Então eu tô tranquilo Que tipo de pessoa? Ah, um tal de Noem Quem é Noem? Eu tenho certeza que você conhece ele Alunos faz sons Noem? É Nunca nem vi Ah, já tinha você muitos sons É sério, ué Nunca vi Noem? Por que você acha que eu conheço algum nome? Ah, talvez porque o Dráculo tem Me passando informações Durante os anos Que ele passou Ah, não O aquele Noem Que tinha aqui É Ele morreu junto com o Dráculo Você não soube? Ah Ah, não Ah, ele morreu sim Junto com o Dráculo Ele era meio que Aliado ao Dráculo Ele ajudava o Dráculo Ele acabou morrendo junto Você não sabia, não? Ah, então quer dizer que eu Barrei alguém Ah Vou botar um pouquinho na minha sala Se você tentar fugir Eu vou te encontrar Tá, tá bom A Secretaria dos Vampir Lhe pegar Que você tá tirando os alunos da escola Você vai ver Você vai ver Eu vou aceitar a pila Vamos Você vai ver O que?